Música Oi de casa, olha nós aqui outra vez, começando o programa Papo Livre pela TV Indaiá Canal 26 O nosso programa de hoje vai falar de um assunto interessantíssimo Nesse primeiro bloco, ele é tão interessante quanto tradicional É a Paixão de Cristo Aqui ao meu lado o Gerê Canova, que é diretor de teatro, professor de teatro Também lá na Secretaria de Cultura Gerê, é um prazer ter você aqui conosco Prazer e vamos que vamos Vamos que vamos então Já que ele é um homem de poucas palavras, vamos endireitar o trem aqui e botar no trilho Gerê, quanto tempo fazia na Paixão de Cristo? Então, nós começamos em 1998 Eu atuava e fiz Jesus de 1998 a 2009 Em 2006 eu comecei a dirigir a peça também Então, teve um tempo em que eu dirigia e atuava, mas muito complicado E aí, acabei, fiquei só na direção E tem gente muito boa aí pra fazer esse personagem Então, nós tivemos a... Você fazia o Jesus? Fiz Jesus por todo esse tempo aí O Gerê, e como é que vocês trouxeram essa peça? Ela tem, é baseada em quê? Vocês têm uma peça de teatro? Um filme, você já tinha um roteiro? Ou roteirizar em cima do... Então, a Paixão de Cristo... A Paixão de Cristo, desde 2006 que eu assumi a direção Eu também faço a adaptação do texto Que eu escrevo também Então, eu, como diretor da Paixão de Cristo Eu vejo que é um evento muito tradicional Então, as pessoas que vão assistir a Paixão de Cristo Não estão lá muito interessadas numa piração de um diretor Não, eles querem ver o que eles leem na Bíblia Então, é o que eu procuro fazer sempre A minha única fonte de inspiração na hora de escrever É os evangelhos que estão ali na Bíblia Os quatro evangelhos Então, lógico que você vê um ou outro filme Pra fazer uma pesquisa de figurino, maquiagem, cenário Mas a linguagem de cinema é muito diferente da de teatro Então, não dá pra aproveitar muita coisa em relação a isso Mas o texto eu escrevo sempre baseado só nos quatro evangelhos Mas é difícil porque eu faço a adaptação do texto Então, é difícil porque é muito tempo Então, todo ano a gente tem que tentar encaixar uma história que é longa O filme do Zé Firelli tem cinco horas de filme Um filme que conta tudo mesmo Mas a gente pode fazer uma peça de cinco horas Então, uma peça de uma hora e vinte Eu me lembro que em Itu, nós tivemos lá o seu selecínio cremático Sempre fazia E a peça dele era uma peça, um texto do Menotti de Alpique Em cima do texto dele que a gente... Como é que chamava? O Nelson Silva Ele era o diretor e mais de cem figurantes Falando em figurantes, vocês também precisam de figurantes, né? É, nós temos... Já estamos ensaiando Vocês estão ensaiando onde? No Centro Cultural, lá da Morada do Sol Conhecido como Piano, lá um prédio ali em frente à base da Guarda Municipal A maioria dos atores que fazem personagens são atores mais experientes Alguns atores de outros grupos da cidade Mas a maioria dos atores são da Secretaria de Cultura Alunos meus, do grupo que eu dou aula Mas tem alguns atores de outros grupos da cidade também, o que é bem legal E a figuração também é feita por alunos que estão começando As oficinas de teatro lá Mas essa figuração, quanto mais, melhor, né? A gente vem fazendo nos últimos anos com uma média de 100, 120 figurantes E só de personagens tem mais de 30, né? Então a gente sempre faz aí com uma média de 120, 130 pessoas no total O que dá um volume, um colorido muito especial para esse espetáculo Mas ainda temos, quem quiser participar, ainda tem essa possibilidade Como é que faz? Quem quiser participar? É só comparecer lá no Centro Cultural No horário de ensaio mesmo, que a gente faz uma ficha de inscrição ali Que dia e que horas? Sábado, das 14h às 18h, lá no Centro Cultural da Morada do Sol Aqui é aquele prédio formado de piano ali É facinho de reconhecer, bem ali no cruzamento, em frente ao Poço da Guarda Municipal Ali na área do Barnabé, com a... Com a... É, a Marginal do Parque Marginal do Parque lá, que é o Roberto Barnabé É, Roberto Barnabé, exatamente Fábio Roberto Barnabé Isso, exatamente Bem ali dá para ver facinho Um prédio grande, branco Gerê, você, como é que você começou com o teatro? Então, eu tinha, acho que, 17 para 18 anos E eu tocava, me arrisco um pouco, mas eu tocava violão Violão clássico, né? E aí eu tinha muita vergonha de tocar para os outros Tocava malemar para o professor mesmo Aí eu fui, fui... Ele falou, ah, faz um curso de teatro Eu sei que seis meses depois eu tinha desistido da música e já estava... Fazendo teatro Fazendo teatro Um ano depois de um curso básico Eu já comecei a... O professor, na época, o Márcio Araújo Me chamou, a gente foi... Ele tinha um esquema lá Alguns alunos faziam... Era monitor nas outras turmas dele E eu gostei tanto que aí fui me profissionalizar Estudei em Tatuí, São Paulo E aí não parei mais A música eu abandonei por um bom tempo Hoje em dia que eu tento... Tentando tocar um pouquinho aí Mas só para descontração... Que instrumento você toca violão? Violão, violão Mas só para descontração mesmo Nada... E como é que... Quantos alunos você tem? Na Secretaria de Cultura, esse ano, eu estou com duas turmas infantis e uma turma avançada Que é um grupo de apresentação de gente que já faz há algum tempo Tem outro professor lá também Eu sempre dei aula para todas as turmas Esse ano, por conta de outros trabalhos, eu diminui uma quantidade de turmas Para poder dar conta das outras coisas E focar também o trabalho nesse grupo avançado Tem gente lá que fez teatro comigo nos últimos quatro anos É um pessoal bacana Qual a faixa etária? As crianças é de 10 a 13 Desse grupo avançado é um grupo misto É um grupo de 16 Sem limite Tem gente mais velha, uns coroão lá fazendo? Tem o grupo da terceira idade Que é o outro professor É o outro projeto É, o outro professor que dá aula para esse grupo de terceira idade específico Num outro horário E você também faz produção artística fora desse trabalho da prefeitura? É, eu tenho feito, em 2011, eu abri empresa E tenho feito muita coisa com espetáculos de escola Teatro para escola, né? Principalmente na área de educação ambiental e saúde e segurança alimentar Tenho feito bastante coisa Hoje mesmo fiz uma peça hoje Numa escola sobre educação ambiental Então, graças a Deus, tem dado certo Nesses últimos três anos Esses projetos você desenvolve e leva para as escolas ou empresas contratam? Empresas contratam Empresas me chamam, querem desenvolver um projeto Ligar o nome dela a esse projeto E aí eu apresento Também apresento em escola particular também Se a escola particular precisa de uma peça com um tema específico Me liga, eu vou lá e apresento A gente tem bastante coisa pronta Então, às vezes, a pessoa pensa no tema Já tenho pronto A gente vai lá na escola e apresenta Vamos voltar a falar um pouquinho da Paixão de Cristo Até porque está perto aí Eu queria saber o seguinte Nós estamos vendo algumas imagens aí Da Paixão de Cristo do ano passado Enquanto a gente está conversando aqui O pessoal da técnica aí está passando para vocês De quem foi a ideia de fazer a Paixão? Da onde surgiu isso? Em 1998, eu estava no meu segundo ano de teatro Então, eu não sei te dizer exatamente quem que teve essa ideia de fazer a peça Na época você já era da secretaria? Eu já era Eu comecei a fazer teatro lá em 97 Comecei em 97 Aí em 98 que veio a peça Eu sei que na época o professor era o Márcio Araújo Meu grande amigo, um grande profissional de teatro Aqui de Indaiatuba mesmo Mas trabalha fora também E ele levou essa ideia para a secretária Acho que tinha um outro secretário também Que ajudou nessa ideia Enfim, foram algumas pessoas Mas isso foi em 98 Eu era um aluno, então não tinha acesso a essa A informação com mais precisão Não me lembro exatamente Quem teve a ideia, vamos fazer Mas é um evento muito tradicional, né? Várias cidades fazem Aliás, no Nordeste, para quem não sabe A Globo dá um destaque muito grande Mas lá na região de Caruaru Tem muito, eles prezam muito Duas ocasiões do ano Duas festas tradicionais E a Paixão de Cristo Tem até lá aquele lugar em Nova Jerusalém Que é do lado de Caruaru ali É uma fazenda Onde as pessoas fazem a encenação ao ar livre O povo acompanha, né? E também o São João São duas festas tradicionalíssimas ali do Nordeste E eu estive lá um tempo atrás E tive a oportunidade de ver Essa encenação É uma coisa assim É muito bonita Fabulosa, muito linda O lugar é aberto à visitação durante o ano todo Que as pessoas vão lá E com relação a isso Como é que você faz? Existe um patrocínio? É a Prefeitura que banca? Tem empresa que banca? Ajuda aos custeios? Porque isso aqui não deve custar barato Principalmente figurino Não, não custa Mas esse é um evento totalmente produzido Pela Prefeitura de Indaiatoba Através da Secretaria de Cultura Vocês levam a peça aonde? Lá no... É, nós já fizemos em vários lugares Já fizemos no parque Acho que nós estreamos Em 98 no parque Depois comemoramos 10 anos lá no Parque Ecológico Aí a gente... Ultimamente nós... A gente alterna entre ginásio e CAE Esse ano vai ser no CAE As duas... Por quanto tempo... É um dia só? Vocês fazem mais uma apresentação? Quando é no CAE Nós fazemos mais de uma sessão Quando é no ginásio Como cabe mais gente de uma única vez Faz-se uma sessão só E aí vai... Aquilo lá, lota É muito bacana Ela tinha... Acho que a capacidade lá era 6 mil? É, 5, 6 mil ali Aqui como a gente usa um trecho para o cenário Fica ali com 4, 5 mil pessoas Geralmente é o público que vai assistir Quando é no CAE A gente faz 3 dias seguidos Para poder... Lá tem um... Capacidade de 800 lugares Acho que por sessão E o ano passado A gente fez 3... 2 dias Um dia e duas sessões no outro E lotou as 3 Foi bem bacana Você acha que esse ano aqui Tem alguma novidade? Ou é... Não Essa é uma questão Todo ano a gente Quando vai começar a falar de Paixão de Cris Senta lá a Érica O pessoal da produção E a gente sempre tenta fazer Alguma coisa nova Contar a mesma história De um jeito Com algum elemento É novo Como eu disse Eu não gosto Eu sou meio tradicionalista nisso Não gosto de ficar Eu acho É mais fácil ficar pirando Botando tecido Botando Jesus Eterno Porque é legal ou não é É muito mais fácil Fazer a coisa ali tradicional É mais pra... Dá mais trabalho Dá mais trabalho E eu acho que o público que vai assistir Está mais interessado em ver isso Ele lê Não é um público comum de teatro Você já fez o Jesus? Fiz Fiz bastante tempo É, mas eu estava contando O que você fez Eu me lembro Você falou no começo Que você fez durante vários anos Mas a minha pergunta não é essa A minha pergunta é a seguinte Você teve que emagrecer Para fazer Jesus ou engordar? Não, eu era... Eu sempre fui magrinho Agora que eu dei uma... É... Até 2009 A partir de 2006 Eu tive que começar a lutar Com o né 2009 eu fiquei pesado demais Na cruz Os soldados que levantam Começaram a ratear comigo Falei, ah tá bom Antes que vocês me derrubem daqui Eu vou... Eu vou parar de fazer Mas é... Foi muito tempo fazendo Foi um negócio aqui E esse ano você faz de quem? Ah, você está só dirigindo Eu estou só dirigindo o espetáculo agora É muita gente É muito difícil essa coisa de dirigir e atuar É muito confuso, assim Uma hora que... Não dá Não dá É muito à toa, né? Muita gente em cena E você fica de fora E aí quando você... Se você está atuando e dirigindo Se você está em cena Você não sabe se você faz alguma pequena correção Se você fala o seu texto Se você fica meio... Perdido Perdido Aí vai melhor... Lá na cabine, pelo menos, você não tem mais como fazer, né? Começou ou começou? Vai embora Vai embora Quanto tempo de ensaio vocês fazem? Começaram a ensaio a quando? Ah, nós já começamos há quatro semanas atrás Quer dizer, um mês já É, já tem um mês Agora vai... Geralmente é oito semanas Oito, nove semanas de ensaio Pra ficar... E sempre de sábado das 14h às 18h 14h às 18h Do lado da Guarda Municipal É importante dizer que, assim Pra fazer a figuração Não precisa ter uma experiência em teatro, exatamente A gente dá um treinamento específico lá Pra fazer esses personagens Mas é essa figuração que deixa o espetáculo bonito Tá uma enriquecida Que enriquece, que dá volume Que faz ficar bonito mesmo É a figuração E todos os anos tem ficado aí Então, quem tiver interesse em participar A partir dos 16 anos, né? É... Eu ia perguntar se tinha uma idade mínima pra trabalhar Máxima não tem Tem algumas crianças que fazem Mas aí o pai faz também Fica ali com ele, né? Porque é muito difícil se ficar fiscalizando Então, coordenando crianças não deve ser fácil No meio de 100, 120 pessoas é muito complicado Então, tem algumas crianças que fazem algumas ceninhas até Mas são filhos de alguns atores e tal Beleza A partir disso é Gerê, obrigado pela participação Depois a gente faz um balanço Depois que passar aí a apresentação Você volta aqui e a gente faz um balanço Vamos sim Como foi a apresentação desse ano? É sempre bem legal lá E espero que todo mundo possa comparecer Esse ano, a partir, acho que, de umas duas semanas antes Já a secretaria está estudando ainda Dia, horário, tudo certinho E aí vai estar divulgando E a gente traz pra vocês também, hein? Maravilha Traz aqui que a gente divulga o nosso departamento de jornalismo Já estará, com certeza, a pleno vapor E a gente vai levar pra vocês mais informações Sobre a peça Jesus Que é a paixão de Jesus Que acontece aqui em Datube Ceno, no CIA No CIA, você não vai ser lá Gerê, mais uma vez Obrigado, obrigado pra você aí de casa Obrigado, carinho, atenção A paciência e a audiência A gente volta no nosso... Não, não volta nada Eu tenho um bloco depois desse, né? Ah, olha só, tô querendo ir embora Vocês estão vendo só? Tô querendo ir embora Não, não Eu vou pra um rápido intervalo Daqui a pouco eu volto Pela APK eu volto já já Não sai daí Eu chamei um amigo meu pra ser entrevistado aqui hoje O Wilton Rufino Infelizmente ele não veio Mas me mandou um palhaço igual a ele no lugar dele Está aqui comigo, Coringa Oi! Ah não, esse é outro Olá, tudo bem? Esse é outro cara Poxa vida, é verdade Satisfação Satisfação Caramba, caramba Na verdade eu queria comentar que o Jair ligou A produção do programa ligou E eu estava com a agenda cheia Cheia de espaços, né? Em branco Em branco Então isso permitiu que nós estivéssemos aqui batendo esse papinho com você É, maravilha, maravilha E eu lembrei ainda hoje Nós estávamos batendo uma bola aqui antes E a primeira vez que ele foi entrevistado aqui em Datubo Ele era recém É, eu devia ter aí dois ou três anos aqui na cidade Aqui na cidade foi no meu programa há uns onze, doze anos Mais, né? Dois mil e dois Dois mil e dois, dá doze anos Doze anos Por aí, por aí Doze anos Você não mudou nada, viu? É, né? Minha voz continua mesmo Mas os meus cabelos Quanto diferença Aliás, você me lembra uma música do Roberto Carlos E eu olhando assim para a lateral da sua cabeça Você me lembra de que vale tudo isso se você não está aqui Aliás, me permita Eu tenho o CD infantil do Coringa Que é o melhor CD infantil do Brasil Só que ninguém sabe E esse CD, ele só foi possível, né? A concretização dele graças a você Eu não sei se você lembra Você deu o pontapé inicial Para que o projeto do CD do Coringa se concretizasse Eu lembro disso até hoje Muito obrigado Eu agradeço aqui de público, viu? Eu tenho o seu pornógrafo lá para mim Pois é, pois é E tenho também o registro Na época, acho que era o... Tinha no Orkut Você deixou uma mensagem lá Foi, foi legal, foi legal Muito bacana Coringa, como é que você começou? Como é que você virou palhaço? Ou o palhaço virou o Wilton? Eu, eu... Bom, aí você me deu uma dúvida, viu? Mas não interessa, né? Eu acho que um ou outro O outro é um, né? O outro é um, é Mas na verdade Eu costumo dizer que o... A pessoa para ser palhaço Ela não escolhe, ela é escolhida, né? Então foi por acaso Eu morava na Vila Madalena, em São Paulo Moleque, 17 para 18 anos A gente batendo uma bolinha ali na rua Aquela coisa de final de semana E tinha uma agência Companhia Abracadabra Que era duas ou três casas Para baixo da minha E a menina secretária Estava precisando de pessoas Para fazer atividades Nos parques de São Paulo Porque naquela época Um grande banco Estava fazendo um projeto Chamado Faça São Paulo Melhor Então, todos os domingos Aconteciam diversas atividades Simultaneamente Em todos os parques de São Paulo Aclimação, Ibirapuera Parque do Carmo E estava faltando gente E aí a menina chegou e falou Vocês não querem fazer um cachê, não? Aí eu falei Pô, mas cachê, o que é isso? É uma caixa pequena? Não, é assim, ó A gente precisa de algumas pessoas Para fazer aqui alguns personagens Então era o Mickey, Minnie O Homem-Aranha, né? E foi assim que eu comecei Você foi o Homem-Aranha? Eu fui o Homem-Aranha Magrelão Morrendo de vergonha Em pleno parque do Ibirapuera Morrendo de vergonha Então comecei daí Aí parti pro... Na época O dono da agência Ele participava do Do Ré Me Faço Olá Simoni No SBT Então era o Palhaço Gargalhada Era muito conhecido na época E ele tinha um teatro infantil Que ele apresentava E aí fui convidado Para fazer esse personagem com ele E estamos até hoje Você chegou a fazer programa de televisão Você foi no Leão? Eu fiz algumas participações Fiz no Ratinho Quando era na Record ainda Depois fiz no Leão A gente foi apresentar Um número de mágica Aquele cachorro seu está vivo ainda O cachorro invisível Cresceu Eu só não pude trazer aqui Porque a sua produtora A Larissa Ela disse que não podia Ela tem alergia a cachorro Exatamente Então... Mas ele continua Ah, que bacana O Hilton E como é que você veio parar em Dayatuba? Por que que em Dayatuba E não salto não em Campinas? É, em Dayatuba foi o seguinte Eu vim fazer a campanha De um candidato Em 92 Foi o Ivan Correia de Toredo Ah, que é... Ele tinha... Exatamente Ele tinha sido... Ele foi o primeiro prefeito caçado pelo golpe de 64 Exatamente Se eu muito não me engano Eu acho que foi o único O primeiro que teve uma diferença de um voto Um voto Ele ganhou por um voto Então um voto Literalmente Você vê que um voto é importante Ele ganhou eleição por um voto E aí eu vim fazer... Essa companhia Ela foi contratada para fazer a campanha dele aqui E então a gente vinha todos os finais de semana Nós vinhamos sexta-feira E íamos embora domingo E aí eram comissos em vários pontos da cidade Então começou assim Aí eu conheci a digníssima esposa Ela ficou com dó de mim Ficou assim, coitada Eu falei, esse cara tem uma cara de palhaço Aí eu não sei se ela casou comigo por dó ou promessa Eu sei que se for promessa já deve ter cumprido Porque ela deve estar de saco cheio já Deve ter dado um abril Exatamente E aí estamos aí até hoje Legal O que mais? Uma outra coisa interessante Eu estava em São Paulo um dia em uma exposição Foi naquela exposição do Banco do Brasil Lembra? Ah, no Centro Cultural Banco do Brasil No Centro Cultural Banco do Brasil De longe eu falei Aquele cara pareceu um coringa Tchan, tchan, tchan Aí eu cheguei do lado O que você está fazendo aqui, palhaçada? É verdade Eu falei, nossa Você estava trabalhando Você desenvolveu um projeto ali Com o Banco do Brasil A gente tinha um projeto lá Com uma pessoa lá de São Paulo E aí ela me chamou Para a gente fazer esse projeto junto Que era o Dia da Família Então todos os últimos domingos do mês Acontecia alguma atividade Lá no Centro Cultural Banco do Brasil Que é no Centro de São Paulo Exatamente Então foi muito bacana Assim, né? Dali Muita gente também passou a conhecer O trabalho do Coringa Então a gente fazia Externa Ali Pela Rua da Quitanda 15 de Novembro Ali no entorno do Centro Cultural Nos bancos lá E também no próprio Centro Cultural Que acontecia a minha atividade Depois passava um filme E depois na sequência Tinha uma atividade Onde as crianças efetivamente Colocavam a mão na massa Então era muito legal Coringa, agora você está com um programa Na rádio também Na verdade é um programa já tradicional Da Clipe FM Hora da Vaca E a Vaca foi para o Brejo Agora que você viveu Não tem, amor de Deus, rapaz E atolou Atolou Então nós estamos lá diariamente Das 7 às 10 Eu, Tony Brau e Roy de Gross Então a gente conta piada Faz paródias, brincadeiras É de manhã? É de manhã Das 7 às 10 É o mesmo horário, né? É o melhor programa de humor do Brasil Combinaram com os ouvintes? Alguns Alguns Mas a gente manda e-mail todos os dias Para a gente mesmo Então isso dá uma força incrível Cria uma força incrível Sim, claro Legal, legal Coringa Foi um prazer ter você aqui Foi rápido demais Pois é Esse primeiro bloco nosso aqui Volte outras vezes A gente espera que você volte Mas na próxima vez Espero que o meu amigo Wilton Venha e não deixe você em casa Mas ele é o menor, viu? Deixa quieto Até porque vai espantar Todos os seus telespectadores Tadinho Então deixa do jeito que está Aliás, obrigado a você Obrigado a Internacional Larissa Quero dizer a você Que logo depois dessa entrevista Eu estarei no chat Respondendo a sua pergunta A pergunta do internauta Então mande a sua pergunta Você vai saber sobre a minha agenda Que está incrível esse ano Uma agenda de couro preta, bonita E outras curiosidades que você queira saber Se você gostou Você recomende aos amigos Se você não gostou Você recomende aos inimigos E você aí de casa Obrigado mais uma vez Pelo carinho da audiência Se Deus quiser A gente se vê no próximo programa Fique com Deus Muita paz Até lá Tchau 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 Tchau